Eu, Lelê, sou um imã para o dinheiro. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. O dinheiro cai como um avalanche sobre mim. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Recebo cheques inesperados pelo correio. Recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. Obrigada, Pai. Sou um imã para o dinheiro. Tudo o que foco se transforma em ouro. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. O dinheiro cai como um avalanche sobre mim. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Recebo cheques inesperados pelo correio. Recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. Obrigada, Pai. Eu, Lelê, sou um imã para o dinheiro. Tudo o que toco se transforma em ouro. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. O dinheiro cai como um avalanche sobre mim. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Eu, Lelê, recebo cheques inesperados pelo correio. Eu, Lelê, recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. Obrigada, Pai. Obrigada, Universo. Namastê, Shalom. Aqui é a Lelê do Leleco Criando o Universo. E esta é uma afirmação para a fortuna. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como arroba Lelê Amora. No Facebook, tanto na página como no grupo, eu estou como Lelê Criando o Universo. No blog, eu estou como Upalelê Oficial. Se você tiver interesse nos olhinhos atrativos afirmativos ou nas afirmações individuais, você me envia um e-mail para upalelêoficial, arroba de e-mail, ponto com. Upalelêoficial, arroba de e-mail, ponto com. Grande beijo, Namastê, Shalom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Eu, Lelê, sou um imã para o dinheiro. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. O dinheiro cai como um avalanche sobre mim. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Recebo cheques inesperados pelo correio. Recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. Obrigada, Pai. Sou um imã para o dinheiro. Se inscreva. Então, vamos. Se inscreva.